Você tem gosto de quero mais Papel grudou e de mim não sai Tô fissurada em você, eu tô pagando pra ver Eu quero ser sua namorada No meu amor, de antigo eu vou pra qualquer lugar De Puerto Rico, Madagascar Tomar viagem de amor com você Deitar rolar com você, sem pressa de chegar Nadar nas ondas do mar, da paixão E nesse furacão, eu deixo me levar Só pra te amar, teu coração que não sai Tua mira do meu amor, os nossos olhos cantarem A paixão pega fogo Coração que não sai, da mira do meu amor Os nossos olhos cantarem A paixão pega fogo Teu suor, meu calor, mistura de amor Você tem gosto de quero mais Papel grudou e de mim não sai Tô fissurada em você, eu tô pagando pra ver Eu quero ser sua namorada No meu amor, de antigo eu vou pra qualquer lugar De Puerto Rico, Madagascar Tomar viagem de amor com você Tentar rolar com você, sem pressa de chegar Nadar nas ondas do mar, da paixão E nesse furacão, eu deixo me levar Só pra te amar, teu coração que não sai Tentar rolar com você, sem pressa de chegar O meu amor, os nossos olhos cantarem A paixão pega fogo Tentar rolar com você, sem pressa de chegar Na mira do meu amor, os nossos olhos cantarem A paixão pega fogo Tentar rolar com você, sem pressa de chegar Calipção Tentar rolar com você, sem pressa de chegar Tentar rolar com você, sem pressa de chegar Os nossos olhos se atraem a paixão Pega fogo Teu suor, meu calor, mistura de amor Teu suor, meu calor, mistura de amor Teu coração que não sai Da mira do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão Pega fogo Teu coração que não sai Da mira do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão Pega fogo Pega fogo